Bom dia, olha o Alas vai ali na frente, olha que maravilha a rodovia, a BR-135, olha, não tem nem quem, mostra, é uma maravilha de dirigir hoje, mas ficou um pouco de trânsito lá atrás, sigam e parem, estamos uns 10, 15 minutos parados, mas depois a gente ultrapassou os caminhões no pedaço e o tchau, só alegria, olha. É, é muito gostoso, o Alas valeu, 1 milhão por hora. Já abri os vidros, olha que tá calor. Ali, quando eu vi o 35, o BR-35, o BR-35, em Minas Gerais, Ele já tava ficando mais verdinho, já. O contrário tava seco, olha já. Valeu, pessoal.